Boa tarde galera, boa tarde. Pessoal, eu tô aqui no posto Bonesse e eu vim aqui para pegar o meu esposo que chegou de viagem e eu vou ali pegar ele, tá gente? Vou virar a câmera para vocês verem, vou compartilhar com vocês a minha alegria. Então pessoal, tô indo ali agora buscar ele, ele tá ali, acabou de chegar, acabou de encostar na bomba, tá abastecendo o caminhão e eu tô indo ali para pegar ele, para pegar não, para ver ele. Aqui tá o caminhãozinho dele, vocês vão, reparem o barulhinho, esse daqui ó, esse caminhão não é o dele, o caminhão dele é o outro, mas ele foi viajar com esse que ele vai trocar de caminhão. Oi, dá um oizinho aí para o canal, para os meus amigos, como é que foi a viagem? E aí pessoal, esse é meu esposo, tá? Vocês já conhecem ele, ele acabou de chegar de viagem, quantos dias fora amor? 15 dias. Quantos? 15 dias. 15 dias? É muito tempo? Vamos mandar, a dona da pensão, vamos lá. O que que tem a dona da pensão? A dona da pensão mandou, não, 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 não. A dona da pensão mandou, botou para fora? É. Então tá bom, desce aí. E aí galera, agora tá aqui ó, meu lobe, né, o Jazeão chegou, me buscarei daqui, feliz da vida, e agora eu tenho mais um parceiro para me ajudar na reforma lá em casa, tava muito difícil sem ele. Eu sabia que não era a toa essa buscada. É claro, tudo tem um pê, né? Acha que é assim? É, acho que é assim. Eu não peguei pedra. Exato. Então, aproveitou a pêra, acelera. Mas eu peguei pedra da estrada, não de casa, então eu tenho que trabalhar em casa, porque aqui, aqui enquanto distância, nós carrega pedra. Não, mas eu peguei pedra de casa. Não, não, peguei pedra de casa, peguei pedra da empresa. Pessoal, então tá bom, eu vou atender meu esposo aqui, e depois eu volto fazendo uma filmagem pra vocês, da nossa chegada em Barra Velha. Beijinho aqui, amor, do vídeo, não foi? É pra mim! Ai, que burro, tá zero pra ele. Eita, ô migulho! Depois eu volto com mais um vídeo pra vocês. E aí, galera, lá ele, ó, acabou de abastecer e tá vindo pra cá. Só porque tem um caminhão indicado na frente dele, aí ele não consegue sair. Mas vamos aqui esperando, né? E aí, ó, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos pegar as sacolinhas dele, né? Porque tu quer! Eu não tenho voo aqui. E aí, pessoal, vou pegar a sacolinha dele agora. Pessoal, estravesseiros e cobertos. Agora vamos guardar no carro, né? Eu tenho que fazer guardar no carro agora, hein? Ai, ai! Vou fazer o carro aqui. Não, não. Não, não. Não, não. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Não, pode botar lá Só a roupa de cama Vou botar aqui a roupa de cama Olha lá, guardando as coisas Pessoal, pensa a minha felicidade Porque quando a gente sai pra estrada A gente sai Mas a gente não sabe se volta Então, todos os dias Eu agradeço a Deus Pela bênção de ter meu esposo Chegando em casa de volta Ali, guardando as suas coisinhas Então é isso, galera Agora a gente vai na Barra Velha Ele vai lá deixar o caminhão Acertar a conta e eu vou buscar ele Um beijo e até depois Então pessoal, aí tá meu esposo Aí tá meu esposo Entrando na pista Graças a Deus Estamos indo pra Barra Velha Eu vou buscar ele lá Que coisa maravilhosa Maravilhosa Ó Deus Quando eu te agradeço, Senhor Por tudo isso Esse privilégio que eu tenho todos os dias De poder ir e voltar Vamos lá pegar ele, né? Agora ele vai deixar o caminho lá na empresa E vamos pra casa E vamos pra casa Graças a Deus Agora a gente não sabe quantos dias mais Ele vai ficar em casa Ou quantas... Se ele já vai viajar logo, né? Meu Deus Aí a gente tem que aproveitar cada segundo Cada segundo Não sei se eles vão dar uma oportunidade A gente ficar uns dias em casa Jumando como é que vai ser Não sei o que dizer Aqui tá ele, ó Na minha frente Graças a Deus Coisa maravilhosa Então pessoal Chegamos aqui na Barra Velha Na Transbem Transportes, né? Na empresa que a gente trabalha Eu vou ali pegar meu marido Agora ele vai deixar o caminhão ali no estacionamento E vai voltar Daí a gente vai ali no escritório rapidinho Assinar as folhas E depois ele vai acertar a conta E aí a gente vai pra casa Graças a Deus Aqui, gente, é o estacionamento nosso aqui Dos caminhão vazio Os caminhões quando chegam de viagem vazio O lugar deles encostar é aqui E aí vamos olhar ele Fazer uma manobra aqui bem legal Ai pessoal Será que manja das coisas? Tchau Tchau Tchau